Pronto gente, agora a gente vamos fazer outro vídeo apresentando, aprantando as arfaces, samiando, né? É. E depois que terminar... Primeiro, né? Agradecer ao Papai do Céu, né? E segundo vocês, né? Que estão se inscrevendo no nosso canal, né? É. E tudo de bom para você, um beijinho. E vamos dar continuidade ao vídeo, né? De novo aqui, outro vídeo. E se gostarem, se inscrevam, compartilham. É, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, no Instagram, João Dinho, que a gente fica com medo do dedo para cima. E vamos dar continuidade aqui ao outro vídeo. E gente, já dizendo logo da agora, se vocês quiserem encomendar alguma plantinha, quanto de manhinha, quanto de joseflor, eu vou deixar o zap aqui na descrição do vídeo, aí vocês vão lá no zap, a gente está indo domingo, agora o próximo final de semana para o Recife. É. Já para entregar as encomendas que tem, sabe? Aí quem quiser estar entrando em contato, aí pode, né? É, no nosso canal, nosso zap de venda, né? É. E eu vou estar aqui, que nem ainda foi no outro vídeo, não foi que a gente não deu tempo para mostrar o vídeo todinho, também eu não estou pausando muito. Aí eu vou mostrar aqui a vocês aqui. E o caixa já terminou agora, né? É. Aqui, já acabamos de plantar, não foi manhã? Foi. Essa parte aqui já é toda plantada já, plantado feijão e milho. É. E aqui a gente agora vamos plantar a cimenteirinha da alface. Sim. E aqui o alface, né? Sim. Aqui. Aí também tem, eu até tenho manhã bandeja ali, de plantar, sabe? Naquelas coisas, só para tirar o pezinho. Mas eu não gosto, eu gosto de plantar assim, no leirãozinho. Eu faço o leirãozinho e sameio. É. Aí tu vai botar a terra em cima? É. Mas quando terminar de plantar? Quando botar ela, eu vou botar o sameio aquato aqui. Uhum. Aí a senhora segura aqui assim, olha aí. Mostrando, peraí, viu? Hum. Para mostrar, eu vou botar aqui. Uhum. Sameio aquato, esse metizinho. E também, eu não sei se vai ser garantido, sabe? Para ela nascer, mano. É que ninguém sabe o que foi do ano passado, né? É. Pode aí, porque dá para não... O camu bem paradinho, para ela não... Mas eu acho que ela está boa. Para não mexer o telefone muito, para não ficar. É. Olha. Aqui, eu vou botar isso aqui. Olha. Essa parte aqui, vai ser do... Da face. Da face lisa. Da face lisa. Essa. Essa parte aqui, eu gosto de plantar um pouco, para não ficar. Muito. E aí, não é sobrar, né? Esse aqui, que eu vou abrir agora, já é o alface, esse aqui, ó. Hum. Agora, eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é alface e crespa. Crespa. Eu estou abrindo agora, já para... Saminha, ó. Botar aqui mais afastadozinho. Sim. É. Para ficar separadozinho, né? Uhum. Outro. Aí, você vai botar as três. As quatro, né? As quatro. Você já botou as duas, não foi? Foi. Esse aqui é o roxo. Alface roxo. Esse daí já está aberto. Olha. Ele já está aberto, né? Que foi do ano passado. Eu não sei também se ele vai nascer, né? É. É maior, né? Porque ele não... Aí vem no pré, sabe? Uhum. De um ano para o outro, não nasce. Mas vamos fazer o teste, né? Se não nascer, eu planto mais. Eu compro e pronto. É. Pronto. E aqui... O americano. Esse é bom, né? O gostoso que faz. É. Ele é bem crocantezinho, né? É. Olha aqui, ó. Esse é o americano. Vou botar por aqui. Pronto. Está bom para me ficar. É. Ficar muito. Muito. Uhum. E aqui, ó. Aqui, bota em cima. Bota por cima. Essa terra aqui, eu não vou nem botar esteco. É. Se você se lembra, mostra aqui, mano. Foi. Que eu limpei o ano passado, né? Botei aqui no pé da... É. Não gosta de estar tocando fogo. A terra boa. É. Aí aqui, eu vou botar por cima. Aqui, ó. Botando por cima. Aí aqui, agora, aguar, né? É. Se não chover, tem que aguar. Uhum. 15, né? Aí aqui, mais ou menos, quando o pé está aqui com mais ou menos uns 15, 20 dias, eu vou, colho e boto no leirão, né? É. Qual o leirãozinho? Agua o leirão bem aguada. Uhum. Bem regado, né? É. Pronto. É bom demais a terra molhada, né? É. Deixa a espala aqui. Hum. Graças a Deus. Já plantar... Agora tu... Vai plantar o... O coentro, né? O coentro, né? É. E aqui... Antes, pode soltar. Pronto. Pronto. E já está feito já, né? Já. Agora vamos lá no coentro. Aí a gente vai dar continuidade agora para plantar o coentro, né? Isso. Aqui. Aqui, ó. Sim. A gente não planta muito, porque esse coentro é muito bom aí. Ele não sofera demais, né? É. Aí é o mesmo processo ali, né? É. Eu vou pegar aquela terra ali, ó. E o coentro ainda que tu virasse ali? Ele ainda está na terra. Mas ele não nasce mais, não, aquele. Nasce, não. Secou, né? É. Porque eu plantei. Aí na hora que eu plantei, batei o sol em cima, sabe? Aí pronto. Acabou. Aí a terra escaldou, né? Aí matou as sementes, né? É. Matou o bichinho. E assim por diante, né? A senhora faz um lado logo, mas depois vem para o outro. Para o outro. É. Eu vou fazer o lado todo e depois desse para o outro, né? É. Isso. Vamos dar um pauzinho, né? É. Pronto. Agora aí a gente já plantou, botou o coentro e vamos botar agora o estrumo, né? Por cima. É. Vou botar aqui. Deixa eu mostrar aqui mesmo. Nessa sala comercial. Aqui, ó. O tipo da terra aqui. Ó. Terra muito boa. Eu não gosto de tocar fogão, eu boto aqui, ó. Aí isso acaba e vira estrumo, né? Com o tempo, né? É. Ela vai entrar em decomposição, aí vira o substrato, né? É. Aí a mãe agora vai cobrindo o coentro. É. Ó aqui. Para ele não ficar, né? É. Descoberto. É. Meio que é um esterco. É. Coisa muito boa, né? E se você gostar desse vídeo, se inscreva no nosso canal, vá lá no Instagram, joandinho35, mete o dedo para cima e tudo de bom para vocês e digo a vocês, assista o comercial do princípio até o fim para o nosso vídeo ir aumentando, né? É verdade. E tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe mais uma vez e nosso Senhor que potreja e ilumine o caminho de vocês que estão aqui na nossa luta do dia a dia. É. Com fé em Deus, né? É. E o que vocês quiserem. Que terra boa. Comprar nossas mudinhas, pode, né? Isso. Falando com o Josifro que domingo a gente vai para Recife, aí a gente leva para vocês. Depois eu cobro o outro lado. Vem com um lado, né? Depois eu cobro o outro, né? Um pouquinho de modificação pesada, como o Josifro, né? É. Bom, gente. Estamos aí chegando ao final do vídeo, né mãe? É. Se gostou, deixe seu joinha. Se inscreva no nosso canal, né? É. Isso. E vai lá no Instagram, João, dia 35 metros do dedo para cima. Tudo de bom para vocês. Que nosso Senhor potreja vocês, ilumine o caminho de vocês. Um abraço bem grande. Um beijo. E muito obrigado. E até o próximo vídeo. Olha aqui. Encerrando o vídeo. Que ela cobrindo os coentos, né? É. Cobrindo para nós proteger, né? Isso. Tchau, né mãe? Tchau, gente. Tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês, né mãe? É. Tchau. Beijo. Beijo.